Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, antes de começar o vídeo, vou te pedir um mínimo favor. Se você já é inscrito no canal, deixa o like, comenta no vídeo, compartilha com aquele grupo de WhatsApp que você tem lá que fica discutindo sobre o Atlético o dia inteiro. Mas se você ainda não é inscrito no canal, me ajuda a chegar aos 10 mil. Tá difícil, mas tá difícil. Então eu conto com a sua colaboração, eu conto com a sua ajuda, é só apertar um botãozinho ali. Se você quiser ajudar o canal, vira membro. Tem a opção do aplausos aqui também, que você pode contribuir financeiramente. Mas, pô, se você não quiser, só se inscreve, só deixa o like. É de graça, juro que não cai a mão, mas vamos falar de futebol. Estamos aqui pra isso. Seguinte, o Atlético não vai jogar quinta-feira, ao que tudo indica. A gente pode ter alguma mudança ali no cenário pela Federação Paranaense, mas pela situação da saúde do Estado do Paraná, da saúde de Curitiba, foi adiado a segunda rodada do Campeonato Paranaense. Eu não tô aqui pra debater se deve ser adiado ou se não deve ser adiado. Não sou médico, não sou sanitarista, não sou infectologista. Então, deixo pras competentes situações ali resolverem se vale ou não ter jogo, ou se vale não ter jogo, se vale ter bar aberto, ou se vale não ter bar aberto. Eu tô na minha casa, obedecendo o máximo. Espero que vocês estejam se protegendo também. Cada um sabe sua realidade. Mas, enfim, vamos falar de futebol, porque é aquilo, né? A gente pode ver um copo cheio e um copo vazio, quando ele tá ali pela metade. O que eu quero trazer pra vocês é que, óbvio que não é bom paralisar absolutamente nada por causa do vírus da Covid-19. A gente já teve mais morte do que a gente devia e tudo mais. Não tô festejando um crescimento de casos. Mas, olhando um cenário, a gente pode entender que o Atlético pode usufruir, sim, dessa situação. Porque o Atlético jogou no sábado, voltaria a jogar na quinta, são alguns dias aí, pra você ter um início de uma relação mais próxima entre jogadores, relação mais próxima entre treinadores. Porque, recentemente, assim, cada vez mais o calendário do futebol brasileiro fica lotado. Jogar 70, 80 jogos na temporada é algo que é possível. Se você for subindo, assim, nas competições, você tem capacidade de jogar 79 jogos no ano, 81 jogos no ano, o que é muita coisa. O que é muita coisa? Muita coisa mesmo, sabe? Então, a partir do momento que você tem esse excesso de jogos, você tem menos o quê? Menos treino. E o treino é algo que precisa voltar a ser valorizado no futebol brasileiro. CBF, federações, os clubes, os jogadores, deviam querer treinar mais, deviam lutar pra ter mais treino. Porque no treino é onde a mágica é preparada. E a gente sempre fala muito de processos aqui no canal. Como a gente quer processos evoluídos, processos de um bom jogo, processos de conceitos condizentes com o futebol europeu, muita gente compara, ah, mas eu vi Manchester City e, porra, Chelsea, sei lá, e o futebol em inglês é muito melhor que o brasileiro, sabe? Óbvio, irmão, óbvio. Além do poderio econômico, existe uma rotina de treinamento. Existe uma relação ali do jogador. Porque eu não sei se vocês já frequentaram algum CT, se vocês já frequentaram alguma rotina de clube, e eu, trabalhando, já consegui visualizar grandes clubes do futebol brasileiro, treinos em Grêmio, treinos no Corinthians, treinos no Flamengo, no Vasco e tudo mais. E, cara, um treino demora. Um treino demora. Treino de bola parada, treino de defesa, treino de ataque, treino de entrosamento de passe ali, o famoso Rondo, o Bobinho, sabe? O treinador quer conversar especificamente com um, dois, três, quatro jogadores. Pô, isso leva tempo, isso leva... É uma relação ali que você precisa desenvolver. Aí, pro jogador pegar essa conversa com o treinador e começar a executar, não é em um dia, não são em dois dias, não sei, três dias, sabe? Pra você aprimorar os processos. Porque o Atlético conseguiu se recuperar muito no Campeonato Brasileiro do ano passado, obviamente pela capacidade de ser um grandíssimo treinador que o Alto Ori tem, mas o Alto Ori fez o seguinte, eu vou simplificar o estilo de jogo. Eu vou simplificar o estilo de jogo, sabe? Não sei se o Dorival, se tivesse mais tempo, mais treino, o jogo posicional dele poderia dar certo. Mesmo o caso do Domi no Flamengo. São treinadores que buscam esse estilo de jogo que, pô, você precisa de treinamento, você precisa de tempo. O Guardiola precisou de tempo, gente. Pô, quem é Dorival Júnior pra não precisar? Então a gente precisa entender o contexto. O contexto relacionado ao treinamento, sabe? Ah, a gente jogou com um esquema completamente novo contra o Cianorte. Um 4-2-3-1 ali que virava 3-4-3. Que time joga no 3-4-3 no futebol brasileiro, rapaziada? A gente pode lembrar pouquíssimos times que jogam com esse esquema no mundo. O Dortmund joga com esse esquema. Você teve o Chelsea que já atuou com esse esquema. Você teve a Inter de Milão já atuando nesse esquema. O Bayer Leverkielsen já atuando nesse esquema. Mas são pouquíssimos. A gente não consegue encher nenhuma mão se puxar pela memória. Sabe? Aí o posicionamento do Lom Patrick, de zagueiro virando meio-campista, de meio-campista virando zagueiro. Um entrosamento entre ponta e ala, sabe? Jaderson e Jajali conseguiram desenvolver pouquíssimas jogadas juntos. Kelvin e Reinaldo conseguiram desenvolver pouquíssimas jogadas juntos. Por quê? Porque eles precisam de treinamento. Qual vai ser o momento certo do passe? Quando o Reinaldo vai pra ponta e o Kelvin vem pelo meio. Quando o Kelvin vem pelo meio e o Reinaldo vai pra ponta. Enfim. Sabe? Você precisa ter esse alinhamento de posicionamentos. Esse alinhamento de comportamentos. Quando um vem pra cá e o outro vai pra lá. O Bissoli sai da área pro Denner entrar. Pro Matheus Anjos entrar. Existem tantas variações. Sabe? Que infelizmente existe uma situação no mundo que tá possibilitando essa pausa. porque se dependesse das federações, porque se dependesse da CBF, não teria. Não teria esse tempo a mais pra treinar. Não teria esse tempo a mais pra desenvolver o jogo. Você aí quer ver seu time jogando bem. Desculpa, eu esbarrei aqui no microfone. Você aí quer ver seu time jogando bem. Eu quero ver um bom futebol. O jornalista que cobre o Santos quer ver um bom futebol. Que o Inter quer ver um bom futebol. Que o Flamengo quer ver um futebol. Mas no final das contas, irmão. No final das contas, esse bom futebol, esse treinamento, não vai surgir. Não é algo que acontece no estalar de dedos. Sabe? A gente tá falando, talvez, do esporte que mais se desenvolva num curto intervalo de tempo. Se você pegar a tática do Pepe Guardiola, um dos maiores técnicos da história. Mas, daquele Barcelona de 2011, e botar hoje no Barcelona, vai dar certo. Se botar hoje no Manchester City, não vai dar certo. Porque o futebol muda. O futebol muda. E o futebol brasileiro não vem conseguindo acompanhar essas atualizações. A gente tá buscando um técnico aí. Olha como tá difícil achar técnico. Sabe? Porque os trabalhos não são satisfatórios. Mas, pô, se esses caras tivessem mais tempo, o que eles conseguiriam desenvolver? Um técnico que eu quero ver muito com mais tempo de trabalho é o Roger Machado. Que tem ideias excelentes. Adoro ouvir os conteúdos do Roger Machado. Na Futur e tudo mais. Sabe? Mas é um técnico que eu não queria no Atlético. Porque eu não sei se ele teria capacidade de dar um resultado em um curto período de tempo. Sabe? Então, você tem um contexto completamente adverso pra ter um jogo bonito. Aí você briga comigo quando eu falo que o Atlético tem que jogar de maneira reativa mesmo. Que é o mais eficiente. Eu sei que, porra, demora pra você ter um jogo desse. Eu sei que é chato. Você precisa ter uma insistência. Só que o torcedor quer resultado. O torcedor quer ver o time jogando bonito, sim. Mas o torcedor quer resultado. E, pô, se a Federação Paranaense, se a CBF, se os clubes não lutam pra desenvolver uma capacidade de desenvolver o jogo, eles não lutam pela capacidade e a possibilidade de desenvolver. Não pra desenvolver direto. Sabe? Vai ser o torcedor que vai se preocupar. Vai ser o Joãozinho, vai ser o Pedrinho, vai ser o Bruno RSK aqui do canal, vai ser o Giovanni aqui do canal. Sabe? Se os caras não estão preocupados com isso, eu quero ver meu time vencendo, jogando bem. Mas, primeiramente, eu quero ver meu time vencendo porque é natural o resultadismo do torcedor. Mas eu acho que pode fazer muito bem pro Atlético. Como eu falei, existem alguns movimentos que podem ser desenvolvidos. A gente pode ter mais atuação dos atacantes. se a gente pode alinhar no nosso sistema defensivo, a gente pode até perceber esse cara aqui tá treinando melhor que esse. Será que o Cauã não vale entrar no lugar do Denner também? Sabe? Será que o Raimar não vale se titular no lugar do Jarderson? Esses são conceitos que eu tenho. Mas quem vai ter a certeza absoluta é quem tá lá no dia a dia. Mas ele precisa de tempo. Sabe? Pra poder avaliar. Caramba, talvez eu esteja errando isso. Caramba, talvez eu possa melhorar isso. Sabe? É um treinador, velho. Não dá pra ele também corrigir tudo no jogo. Se ele puder corrigir o máximo de coisas no treinamento, vai ser a melhor coisa do mundo. Isso a gente fala de posicionamento. Isso a gente fala de alternância de posições. Isso a gente fala de escalação. Então a provocação que eu faço pra vocês é não ter jogo me prejudica pra cacete, pô. Porque dia de jogo é a dia que tá mais movimentada que o canal. Sempre traz um, dois, três temas ali o jogo. Mas eu acho que pro Atlético vai ser gigantesco você ter esse tempo a mais, você ter essa capacidade a mais. Pro Antônio Oliveira vai ser gigantesco você ter um tempo com o seu elenco. E, pô, tendo mais tempo, a gente pode até cobrar mais o Antônio Oliveira. Mas a gente não pode ser imediatista e até idiota, que nem grande parte da mídia, que fala ah, mas teve uma semana de treino. Uma semana, irmão. Você precisa botar uma tática nova, uma jogada nova na cabeça de 11 pessoas em uma semana. Foda, né? Foda. São Paulo sofreu muito isso. Em alguns momentos eu vi a imprensa mineira falando ah, mas o São Paulo teve 10 dias de treino. É que o futebol brasileiro tem um referencial ridículo. A realidade é essa. O futebol brasileiro tem um referencial ridículo. É o negócio que mais me deixa puto. A gente pensa aqui em soluções, em alternâncias. A gente pensa. A gente discute super aqui no canal. Mas eu quero ver o treinador tendo tempo pra pensar isso. Beleza, pessoal? Então essa é a minha crítica. Esse é o meu desabafo. Essa é a minha lamentação pela paralisação pelo motivo que é. Mas isso também é uma comemoração por ver que o Atlético vai ter possibilidade de treinar mais um pouco em uma época que o treinamento é mais necessário ainda. Espero que tenham gostado do vídeo. Podem comentar aqui, deixem like, deixem deslike, participem da maneira que vocês puderem que ajuda muito o nosso trabalho. Valeu? Tamo juntando, rapaziada. e aí e aí